Coisinha Aqui vou levando a vida Quebrando o queixo de potro Manda-me dizer querida Como é que eu tô nesse corpo Aqui vou levando a vida Quebrando o queixo de potro Manda-me dizer querida Como é que eu tô nesse corpo Já falei com meu patrão Pra morar lá na fiuta Tu vai gostar do lugar Tem árvore e bastante fruta Ali eu levanto um rancho De pau a pique cravado Enquanto a alba tem bala Eu tiro as costas de uma porreada Ali eu levanto um rancho De pau a pique cravado Enquanto a alba tem bala Eu tiro as costas de uma porreada Aqui espero a resposta Coisinha que atenta os homens Por causa da tua ausência Eu não vou morrer de fome No pieta e tu me diz Se não tá amando o outro E aí no mais eu já beijo Como é que eu tô nesse corpo No pieta e tu me diz Se não tá amando o outro E aí no mais eu já beijo Como é que eu tô nesse corpo Brotei do ventre da pampa Que é pátria na minha terra Sou o resumo de uma guerra Que ainda tem importância E ante tal circunstância Segui os clarins farropilhas E devorando cochilhas Me transformei em distância Sou enfim o sabiá Que canta alegre Embora sempre sozinho Sou gemido, demoinho Num tom tristonho que encanta Sou o pó que se levanta Sou terra, sangue, sou verso Eu sou maior que a história grega Pois sou um gaúcho e me chega Pra ser feliz no universo Traúcho é zendo charrua Cavaleiro nato Livre pelhador Poeta que canta a terra Com simplicidade, pureza e amor Marcaste também nas batalhas Com ferro e fogo teu nome guerreiro Farrapo tu mostras no sangue Toda valentia de um brasileiro Eta gaúcho bom, sentinela de coxilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Eta gaúcho bom, sentinela de coxilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Música Quando pelhavas no campo Com vento na cara e de pés no chão Sentindo queimar em teu peito A chama ardente da revolução Sonhavas com a liberdade E a paz voltando para o teu rincão Eta gaúcho bom, sentinela de coxilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Eta gaúcho bom, sentinela de coxilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Eta gaúcho bom, sou o Rio Grande do Sul Sou o Rio Grande do Sul Com cavacos no ofício Faço fogo na fogueira Com a água do Guaíba Faço giara chaleira Tomo um gole do amargo da saudade Erva duena da palmeira Vou repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio Numa golpa pendurada Com um bom de sobradinho Com a palha de encruzilhada Vou repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Preparo o meu carreteiro A minha moda campeira Um charque gordo de bagé Com arroz de cachoeira Temperado com a viola E uma cantiga missioneira Vou repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo vem estropeado Trotou a semana inteira Vim pra uma xanga tratada Cá para as bandas da fronteira Vou desensilhar meu pingo Hoje é domingo Começa segunda-feira Vim repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa 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 Em qualquer lugar que eu ande Em qualquer lugar que eu ande com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Adeus amigos, companheiros E serestas, eu me despeço esta noite dos senhores Levo lembranças, recordações de nossas festas Nas serenatas, noites lindas, tantos amores Hoje pra sempre me despeço da boemia Deixo a cidade e volto para o interior Eu tenho alguém que lá me espera noite e dia Já me cansei e eu vou viver pra aquele amor Minha querida, estou de volta para ti Sofreste muito com minha ausência lá na cidade Eu fui rapaz, muito boêmio, me diverti Minha adorada, primeiro amor, me deu saudade Trouxe o violão, toda a herança do meu passado Quero cantar depois do nosso casamento A serenata ao teu ouvido, só ao teu lado De te amar por toda a vida fiz juramento Não chores muito, meu grande amor Tenha alegria Porque o boêmio que tu amas hoje se cala O meu passado encerro hoje nesta melodia E o violão vai pra parede da nossa sala Quero beijar a tua boca com ternura Te abraçar forte junto ao meu coração Quero esquecer as minhas noites de aventuras Quando eu cantar só para ti esta canção Deus abençoe o nosso lar por toda a vida Quero moral Quero respeito e orações Também prometo ser fiel, minha querida Pro bom casal são todas estas obrigações Por me esperar por tanto tempo e ser sincera Eu agradeço por todo o bem que me quis Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz Conhecer pra mim sempre a primeira primeira Essa mulher chorona Se lamenta e chora Feita uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Se lamenta e chora Feita uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona, chega de chorar Música Eita mulher chorona Se lamenta e chora Feita uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Se lamenta e chora Feita uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona chega de chorar Não me esqueça Andam dizendo por aí Que eu não sou um bom guri Que eu vou te magoar Que vai ser tudo ilusão E por causa do violão Ainda vou te abandonar Que meu amor não é sincero Que não levo nada a sério Que eu vou te machucar Mas, julgo, é mentira desta gente Que não sabe que é o amor Que por te vive a cantar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar E apesar do violão O meu show, minha paixão Tem a luz do teu olhar Pois o meu palco é nos teus braços E toda vez que eu te abraço E me realizo em ti Hoje eu só canto pra dizer Que a razão do meu viver É poder ver-te sorrir Mas só te peço nestes versos Que tu sejas um sucesso Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar O que importa é a gente se amar A minha velha anda toda desconfiada Que eu ando pulando a cerca Pra sair na madrugada Vou me cuidar com essa gente da gandaia Que eu não vou criar jaguara Pra deixar pra mulherada Mas a malvada anda mesmo com a razão É que eu ando viciado neste tal levaneirão Um dia destes me atraquei com uma morena Que foi de arranca a pena E me gacha todo o garrão Um dia destes me atraquei com uma morena Que foi de arranca a pena E me gacha todo o garrão No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Pra essa morena eu amanheço nesse trem No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Com essa morena eu amanheço nesse trem Cheguei de mansinho pra pegar a véia dormindo E achar que eu tô saindo lá pra lidar do pesado Mas na verdade tava mesmo me enganando Com um olho bem aberto e o outro quase fechado Vem cá meu nego, não vou ter tirado o sério Um homem quando é galdeiro não adianta segurar Peguei tua trouxe e vai ser mandando pra fora Quando sentire saudades não adianta mais voltar Pegue tua trouxe e vai ser mandando pra fora Quando sentire saudades não adianta mais voltar No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Com essa morena eu amanheço nesse trem No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Com essa morena eu amanheço nesse trem No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também O sapateio vai, o sapatinho vem, pra essa morena eu amanheço nesse trem O sapateio vai, o sapatinho vem, eu vou pra um lado e todo mundo vai também O sapateio vai, o sapatinho vem, pra essa morena eu amanheço nesse trem O sapateio vai, o sapatinho vem, eu vou pra um lado e todo mundo vai também O sapateio vai, o sapatinho vem, pra essa morena eu amanheço nesse trem Amém Senti o teu cheiro nas flores do campo Quando a primavera se fez como tu Eu vi nas coxilhas teu corpo estampado E versos cantados no canto do ano Na brisa do vento, teus longos cabelos Doce bailados de fios de capim Até o sol da tarde se fez mais ameno Nos passos serenos que vieram pra mim Eu vi teu encanto de flor camponesa De musa e princesa dos dias do sul Gorilha bonita, menina formosa Com jeito de rosa vestida de azul Eu vi teu encanto de flor camponesa De musa e princesa dos dias do sul Gurilha bonita, menina formosa Com jeito de rosa vestida de azul Eu vi teu encanto de flor camponesa Eu vi teu murmúrio na água da sanga Em lábios sorrindo pra quem te esperou O vento passou e levou nossos medos Deixando o carinho que a alma plantou Eu vi teu afeto no jeito que olhaste E sei que notaste que trago no olhar Um homem do campo que atrás da vudeza Esconde a grandeza de tanto te amar Eu vi teu encanto de flor camponesa De musa e princesa dos dias do sul Gorilha bonita, menina formosa Com jeito de rosa vestida de azul Eu vi teu encanto de flor camponesa De musa e princesa dos dias do sul Gorilha bonita, menina formosa Com jeito de rosa vestida de azul Eu vi teu encanto de flor camponesa De musa e princesa dos dias do sul Gorilha bonita, menina formosa Com jeito de rosa vestida de azul Eu vi teu encanto de flor camponesa De musa e princesa dos dias do sul Gorilha bonita, menina formosa Com jeito de rosa vestida de azul Alô, meu amigo caminhoneiro É mais uma canção apaixonada Pra você da dupla Oswald de Carlos Magrão Viajo de madrugada Dando carona pra solidão Retrato da minha amada Vai no painel do meu caminhão Os faróis entre a neblina Não se comparam aos olhos dela A saudade e a paixão dentro do meu peito São paralelas O vento me abraça o corpo Como se fosse o abraço dela Ouço o choro da turbina Anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia E os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador Apressando o motor Que a saudade tá pesada Rá! A porta da sala O coração batom contorna Um lindo sorriso Dois braços abertos E um ombro amigo Que eu preciso Coração querendo sair do peito E bater asas Ah! Saio da cabine Chave na mão E missão cumprida Olho para o céu Dou um beijo nela E agradeço a vida Dou graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa O vento me abraça o corpo Como se fosse o abraço dela Ouço o choro da turbina Anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia E os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador Apressando o motor Que a saudade tá pesada Rá! Na porta da sala O batom contorna Um lindo sorriso Dois braços abertos E um ombro amigo Que eu preciso Coração querendo sair do peito E bater asas E bater asas Rá! Saio da cabine Chave na mão E missão cumprida Olho para o céu Dou um beijo nela E agradeço a vida Por graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa Música Música Amém. Que bom que de repente eu recebi a sua carta Onde você me diz que sente a minha falta Que ainda me ama e que ainda está solteira E aí nesse lugar onde hoje você mora Também trabalha e toda noite também chora E dorme olhando meu retrato na carteira E assim que ouviu no rádio a canção que eu escrevi Ficou sabendo que eu também não te esqueci E que chorou quando ouviu a minha voz Só não entende como foi que aconteceu Porque a gente se perdeu naquele adeus Se ainda existe tanto amor dentro de nós Eu sei que fui culpado por deixar você partir Faltou coragem pra tentar lhe impedir Fiquei calado suportando a minha dor Nós dois naquele dia nos perdemos sem razão E foi preciso que eu fizesse uma canção Falando em nós pra reviver o nosso amor E assim outra canção Mais uma vez foi o motivo De um romance mais bonito que nos livros Rodar o mundo na paixão da minha voz O nosso sonho que o destino não desfez Ter outra chance de viver mais uma vez O que o tempo não calou dentro de nós De um romance mais bonito que nos livros O que o tempo não tem que viver mais uma vez O que o tempo não tem que viver mais uma vez E assim outra canção E assim outra canção E assim outra canção Enquanto a prata luzia Entre os ramos da figueira Lentamente fui bordando Esta milonga campeira Intercalando silêncios Com acordes naturais Dei cancha a goela da noite E as vozes dos mananciais Dei cancha a goela da noite E as vozes dos mananciais Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Temendo assustar os gringos Evitei as dissonâncias Pois em derradeira instância Queria ser contraponto Milonga da noite, milonga da noite E a noite já bem madura Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Presentindo que a noite De paixão se consumia Um galo madrugador Chamou a barra do dia Que deimentão em silêncio Tal como fez a guitarra Fui cevar um mate novo Ouvindo a voz das cigarras Fui cevar um mate novo Ouvindo a voz das cigarras Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Ouvindo a voz da noite, milonga da noite, milonga da lua Eu sou um peão de estança Nascido lá no galpão E aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e bom chimarrão Bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordiona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e bom chimarrão Bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho uma gaúcha Para me fazer apago E quando vier E quando vier eu me assinto Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco e bom chimarrão Bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer É isso que o velho quer Eu tenho lá no pé da serra Uma casa tão gostosa de morar Pertinho de uma cachoeira Onde meu amor vai sempre se banhar A lua é minha companheira Em noites de serestas e de inspiração E de manhã o sol que brilha Tece maravilhas entre a serração Minha casa é tão singela Eu nunca tenho porta Para quem chegar Tenho sempre dentro dela Tudo que preciso Para não reclamar Meus amigos e vizinhos São os passarinhos Que vão lá me ver Na minha casa tudo é belo Ferro, meu castelo Feito de sabê Na cama um colchão de palha Na varanda verde para namorar Enquanto a tarde preguiçosa Enquanto a tarde preguiçosa Vem trazendo estrelas Para nos espiar A vida passa na janela Como quem tem todo o tempo de esperar A minha casa é uma beleza Tem toda a riqueza Que Deus pode dar Minha casa é tão singela Eu nunca tenho porta Para quem chegar Tenho sempre dentro dela Tudo que preciso Para não reclamar Meus amigos e vizinhos São os passarinhos Que vão lá me ver Na minha casa tudo é belo É o meu castelo Feito de sabê Na minha casa tudo é belo É o meu castelo Feito de sabê Meus amigos e vizinhos Eu venho vindo lá de passo fundo Não é no fim do mundo Fica logo ali É uma linda cidade no alto da serra Minha querida terra onde eu nasci O sol virá no céu e desce no horizonte Por detrás do monte Lá no fim do mundo Muito mais pra cá Aonde a vista alcança Cheio de esperança Está meu passo fundo Muito mais pra cá Muito mais pra cá Muito mais pra cá Aonde a vista alcança Cheio de esperança Está meu passo fundo O sol virá no céu e desce no céu A lua lá no céu e desce no céu A lua lá no céu caminha tão triste Do alto me assiste tão cheia de tédio Banha passo fundo com o ar prateado Vivendo separado do planalto médio Uma estrela corre riscando no céu Faz um fogaréu e parece que cai Fico contemplando com o olhar profundo Pro meu passo fundo O pensamento vai Fico contemplando com o olhar profundo Pro meu passo fundo O pensamento vai O pensamento vai Fico contemplando com o olhar profundo Vou ter a vista para cá Cata-tei Vou ter a vista do Fico�� Lá de passo fundo eu parti chorando Pela estrada andando e olhando pra trás Trazi esse meu peito partindo de dor Terra que tem o amor tantos anos faz Assim a vida passa, mora em outro pago Não tenho teu afago, mas eu vivo bem Adeus meu passo fundo, meu torrão nativo Aqui aonde eu vivo é Rio Grande também Adeus meu passo fundo, meu torrão nativo Aqui aonde eu vivo é Rio Grande também Adeus meu passo fundo, meu torrão nativo Adeus meu passo fundo, meu torrão nativo Tudo por aí, que eu não sou um bom guri Que eu vou te magoar Que vai ser tudo ilusão E por causa do violão Que meu amor não é sincero Que não levo nada sério Que eu vou te machucar Mas julgo é mentira desta gente Que não sabe o que é o amor Que por ti vive a cantar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar E apesar do violão O meu som, minha paixão Tem a luz tem a luz do teu olhar Pois o meu palco é nos teus braços E toda vez que eu te abraço E me realizo em ti, hoje eu só canto pra dizer Que a razão do meu viver É poder ver-te sorrir Mas só te peço, minha paixão do teu olhar Mas só te peço nestes versos Que tu sejas um sucesso De amor do teu olhar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar Deixa pra lá, podem falar O que importa é a gente se amar A minha velha anda toda desconfiada Que eu ando pulando a cerca pra sair na madrugada Tô me cuidado com essa gente da gandaia Que eu não vou criar jaguara pra deixar pra mulherada Mas a malvada anda mesmo com a razão É que eu ando viciado neste tal devaneirão Um dia desses me atraquei com uma morena Que foi de arranca a pena e me gacha todo o garrão Um dia desses me atraquei com uma morena Que foi de arranca a pena e me gacha todo o garrão No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Pra essa morena eu amanheço nesse trem No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Com essa morena eu amanheço nesse trem Cheguei de mansinho pra pegar a velha dormindo E achar que eu tô saindo lá pra lida do pesado Mas na verdade tava mesmo me enganando Com um olho bem aberto e o outro quase fechado Vem cá meu nego, não vou ter tirado o sério Que um homem quando é galdeiro não adianta segurar Peguei tua trouxe e vai cê mandando pra fora Quando sentirem saudades não adianta mais voltar Pegue tua trouxe e vai cê mandando pra fora Quando sentirem saudades não adianta mais voltar No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Com essa morena eu amanheço nesse trem No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Com essa morena eu amanheço nesse trem No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Com essa morena eu amanheço nesse trem No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Com essa morena eu amanheço nesse trem No sapateio vai, no sapatinho vem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também No sapateio vai, no sapatinho vem Com essa morena eu amanheço nesse trem Eu vou pra um lado e todo mundo vai também Senti o teu cheiro nas flores do campo Quando a primavera se fez como tu Eu vi nas coxilhas teu corpo estampado E versos cantados no canto do ano Na brisa do vento, teus longos cabelos Com doce bailados de fios de capim Até o sol da tarde se fez mais ameno Nos passos serenos que vieram pra mim Eu vi teu encanto de flor camponesa De musa e princesa dos dias do sul Guria bonita, menina formosa Com jeito de rosa vestida de azul Eu vi teu encanto de flor camponesa De musa e princesa dos dias do sul Guria bonita, menina formosa Com jeito de rosa vestida de azul Amém? 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 Amém Enquanto a prata luzia Entre os ramos da figueira Lentamente fui bordando Esta milonga campeira Intercalando silêncios Com acordes naturais Dei cancha a goela da noite E as vozes dos mananciais Dei cancha a goela da noite E as vozes dos mananciais Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Temendo assustar os gringos Evitei as dissonâncias Pois em derradeira instância Queria ser contraponto E a noite já bem madura Se fez regente Se fez regente xirua Notando em clave de lua Escreveu a partitura Notando em clave de lua Escreveu a partitura Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Presentindo que a noite De paixão se consumia Um galo madrugador Chamou a barra do dia Que deimentão em silêncio Tal como fez a guitarra Fui cebar um mate novo Ouvindo a voz das cigarras Fui cebar um mate novo Ouvindo a voz das cigarras Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Milonga da noite, milonga da lua Cantar de fronteira Com passos à rua Por mais que te apontem lugares comuns Jamais tem jeito, de jeito nenhum Acai no meu coração Mais que te apontem lugares comuns Na cama e na cama Com passos à rua Ouvindo a voz do pânge Com passos à rua Acai no score, na cama Com passos à rua Com passos à rua Eu sou um peão de estança, nascido lá no galpão E aprendi desde criança, a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha cordiona, cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo O meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostava Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje eu tenho uma gaúcha para me fazer apago E quando vier, eu me assinto para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher Ouvir teu murmúrio na água da sanga E lábios sorrindo pra quem te esperou O vento passou e levou nossos medos Deixando o carinho que a alma plantou Eu vi teu afeto Do jeito que olhaste E sei que notaste Que trago no olhar Um homem do campo Que atrás da rudeza Esconde a grandeza De tanto te amar Eu vi teu encanto De flor camponesa De musa e princesa Dos dias do sul Eu vi teu encanto De flor camponesa De flor camponesa De musa e princesa Dos dias do sul Coria bonita Menina formosa Com jeito de roça A vestida de azul Alô meu amigo caminhoneiro É mais uma canção apaixonada Pra você da dupla Oswald de Carlos Magrão Viajo de madrugada Dando carona Dando carona pra solidão Retrato da minha amada Vai no painel do meu caminhão Os faróis entre a neblina Não se comparam A saudade e a paixão Dentro do meu peito São paralelas O vento me abraça O vento me abraça O vento me abraça O corpo como se fosse O abraço dela Ouço o choro da turbina Anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia E os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador Apressando o motor E a saudade tá pesada A porta da sala O batom contorna O lindo sorriso Dois braços abertos E um ombro amigo Que eu preciso Coração querendo Sair do peito E bater asas Ah, saio da cabine Chave na mão E missão cumprida Olho para o céu Dou um beijo nela E agradeço a vida Tô graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa O vento me abraça O meu corpo como se fosse O abraço dela Ouço o choro da turbina Anunciando o fim da banguela O sol vem rasgando o dia E os pneus vão rasgando a estrada Piso no acelerador Piso no acelerador Apressando o motor E a saudade tá pesada Rá, na porta da sala O batom contorna Lindo sorriso Lindo sorriso Dois braços abertos Sua vida Por graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa Lindo sorriso Lindo sorriso Que bom que de repente eu recebi a sua carta Onde você me diz que sente a minha falta Que ainda me ama e que ainda está solteira E aí nesse lugar onde hoje você mora Também trabalha e toda noite também chora E dorme olhando meu retrato na carteira E assim que ouviu no rádio a canção que eu escrevi Ficou sabendo que eu também não te esqueci E que chorou quando ouviu a minha voz Só não entende como foi que aconteceu Porque a gente se perdeu naquele adeus Se ainda existe tanto amor dentro de nós Eu sei que fui culpado por deixar você partir Faltou coragem pra tentar lhe impedir Fiquei calado suportando a minha dor Nós dois naquele dia nos perdemos sem razão E foi preciso que eu fizesse uma canção Falando em nós pra reviver o nosso amor E assim outra canção mais uma vez E assim outra canção mais uma vez foi o motivo De um romance mais bonito que nos livros Rodar o mundo na paixão da minha voz O nosso sonho que o destino não desfez Per outra chance de viver mais uma vez O que o tempo não calou dentro de nós Fica missioneira Vou refontando querências As rojadas com o Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Meu pingo bem estropeado Trotou a semana inteira Vim pra uma xanga tratada Cá pras bandas da fronteira Vou desensilhar meu pingo Hoje é domingo Começa segunda-feira Vim refontando querências As rojadas com o Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Em qualquer lugar que eu ande Adeus amigos, companheiros e serestas Eu me despeço esta noite dos senhores Levo lembranças, recordações de nossas festas Nas serenatas, noites lindas, tantos amores Hoje pra sempre me despeço da boemia Deixo a cidade e volto para o interior Eu tenho alguém que lá me espera noite e dia Já me cansei e eu vou viver pra aquele amor Minha querida, estou de volta para ti Sofreste muito com minha ausência lá na cidade Eu fui rapaz, muito boêmio, me diverti Minha adorada, primeiro amor, me deu saudade Trouxe o violão, toda a herança do meu passado Quero cantar depois do nosso casamento A serenata ao teu ouvido, só ao teu lado De te amar por toda a vida fiz juramento Não chores muito, meu grande amor Tenha alegria Porque o boêmio que tu amas hoje se cala O meu passado encerro hoje nesta melodia E o violão vai pra parede da nossa sala Quero beijar a tua boca com ternura Te abraçar forte junto ao meu coração Quero esquecer as minhas noites de aventura Quando eu cantar só para ti esta canção Deus abençoa Deus abençoa o nosso lar por toda a vida Quero moral, quero respeito e orações Também prometo ser fiel, minha querida Pro bom casal são todas estas obrigações Por me esperar por tanto tempo e ser sincera Eu agradeço por todo o bem que me quis Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz Serás pra mim sempre a primeira primavera E o teu boêmio só espera ser feliz МУЗЫКА E o teu boêmio só rema E o teu boêmio só馬 E o teu boêmio só para ti cada drei E o teu boêmio só para ti izerra Exploração A Quero Essa mulher chorona Se lamenta e chora Feita uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Se lamenta e chora Feita uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona, chega de chorar Chora de saudade, chora de tesão Mulher chorona Se lamenta e chora Feita uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Se lamenta e chora Feita uma sanfona Algumas malas diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de tesão Chora quando quer, chora quando dá Mulher chorona chega de chorar Coisinha que atenta os outros, eu te escrevo meu amor Não quero que tu repares na letra de um tomador Aqui vou levando a vida, quebrando o queixo de potro Manda me dizer querida, como é que eu tô nesse corpo Aqui vou levando a vida, quebrando o queixo de potro Manda me dizer querida, como é que eu tô nesse corpo Já falei com meu patrão, pra morar lá na fiuta Tu vai gostar do lugar, tem árvore e bastante fruta Ali eu levanto um rancho, de pau a pique cravado Enquanto a alba tem bala, eu tiro as costas de um aporreado Ali eu levanto um rancho, de pau a pique cravado Enquanto a alba tem bala, eu tiro as costas de um aporreado Aqui espero a resposta, coisinha que atenta os homens Por causa da tua ausência, eu não vou morrer de fome No pieta e tu me diz, se não tá amando o outro Que aí no mais eu já vejo, como é que eu tô nesse corpo No pieta e tu me diz, se não tá amando o outro Que aí no mais eu já vejo Como é que eu tô nesse corpo Brotei do ventre da pampa Que é pátria na minha terra Sou o resumo de uma guerra Que ainda tem importância E ante tal circunstâncias Segui os clarins farropilhas E devorando coxilhas Me transformei em distância Sou enfim o sabiá Que canta alegre embora sempre sozinho Sou gemido, demônio, num tom tristonho que encanta Sou o pó que se levanta Sou terra, sangue, sou verso Eu sou maior que a história grega Pois sou um gaúcho e me chega Pra ser feliz no universo Caúcho é zendo xarrua, cavaleiro nato, livre pelhador Poeta que canta a terra Poeta que canta a terra com simplicidade, pureza e amor Marcaste também nas batalhas com ferro e fogo teu nome guerreiro Farraputo mostras no sangue toda valentia de um brasileiro Eta gaúcho bom, sentinela de coxilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Eta gaúcho bom, sentinela de coxilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Quando pelhavas no campo com vento na cara e de pés no chão Sentindo queimar em teu peito a chama ardente da revolução Sonhavas com a liberdade e a paz voltando para o teu rincão Gaúcho lutavas com braça enquanto golpeavas com lança e facão Eta gaúcho bom, sentinela de coxilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Eta gaúcho bom, sentinela de coxilha Eta gaúcho bom, maragato farropilha Eta gaúcho bom Sou Rio Grande do Sul Com cavacos no ofício Faço fogo na fogueira Com a água do Guaíba Faço giara chaleira Tomo um gole do amargo da saudade Erva a duena da palmeira Vou repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Na minha mala de garupa Não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio Numa golpa pendurada Com o bom de sobradinho Com a palha de encruzilhada Vou repontando querências Ajojadas por Rio Grande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com este pampa na garupa Em qualquer lugar que eu ande Preparo o meu carreteiro A minha moda campeira Um charque gordo de vagé Com arroz de cachoeira Temperado com a viola E uma cantina